A Receita Federal liberou a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2016. Também estão no lote restituições de 2008 a 2015 que haviam caído na malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita, www.receita.gov.br. É possível baixar o aplicativo para celular da Receita, em que também pode ser feita a consulta. Outra opção é ligar para o Receita Fone pelo número 146. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1854 da Mega Sena realizado na noite da última quinta-feira. O sorteio ocorreu em Lagarto Sergipe. As dezenas sorteadas foram 25, 30, 31, 34, 43 e 59. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio a ser realizado no sábado é de 17 milhões de reais. O câncer é a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Estima-se que em 2016 e 2017 ocorrerão 12,6 mil novos casos no Brasil. O alerta é da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica e da Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, que promove a campanha Setembro Dourado no intuito de ampliar a condicionização em prol da causa. A iniciativa foi adotada no Hospital Regional do Câncer de Passos, onde 20 crianças e adolescentes estão em tratamento. A proposta é que a sociedade civil organizada exerça o papel fundamental de dar apoio psicológico, principalmente aos que estão em outra cidade, para o tratamento e acolhimento da família e da criança. O número de mortes por dengue segue crescendo em Minas Gerais. Somente neste ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, SES, 227 pessoas perderam a vida por causa da doença. O total é que já é a maior da história, pode subir ainda mais, já que 58 óbitos ainda estão sendo investigados. O número de casos suspeitos da doença também impressionam. Já são mais de 525 mil notificados.